Olá, sou Marcos Moura do Fórmula Podologia de Sucesso. Vou te explicar um pouquinho como funciona o nosso curso. O Fórmula Podologia de Sucesso é um curso livre de podologia, 100% online. O curso fica na plataforma por tempo indeterminado, então mesmo depois que você imprima um certificado, que tem certificado de conclusão, você pode continuar assistindo às aulas por tempo indeterminado. São mais de 18 módulos. A gente fala sobre micose de unha, como desencravar unha, técnica de contrapressão, calo, calosidade, rachadura, tudo, marcha humana. Nós vamos falar de tudo de podologia, primeiros socorros, tudo para você poder realmente aprender essa profissão tão maravilhosa. Coloquei também dentro do curso de podologia um curso de alta frequência. Esse curso é um curso que ensina técnicas de como você tratar micose de unha e fazer pacotes, tanto para ajudar seu cliente como te ajudar a ter uma remuneração maior. Você ainda pode contar com o meu auxílio WhatsApp. No primeiro aula do curso, basicamente, já deixo o meu número de WhatsApp para qualquer dúvida que tenha você entrar em contato. vou fazer um procedimento, tira foto, me manda, a gente conversa sobre aquele procedimento para te dar mais segurança. A intenção desse curso é levar facilidade para você. Você pode estudar de qualquer lugar, desde que tenha um ponto de internet. Isso vai facilitar muito pessoas que às vezes moram longe, distante, não tem como fazer um curso de podologia e querem realmente estar ajudando as pessoas e realmente se iniciando na profissão. O valor do Fórmula Podologia de Sucesso, hoje, está custando R$ 497. Isso você pode parcelar até em 12 vezes no cartão de crédito. Se for no boleto bancário, em uma vez só. O nosso certificado, nós colocamos uma carga horária de praticamente 900 horas no certificado. Mas, com certeza, você vai precisar desse curso. Se você pensa em entrar na podologia, se você já estuda podologia, ou se você terminou o curso técnico. Ele facilita, porque eu coloquei praticamente 10 anos de profissão de uma forma bem fácil. Eu falo muito de parte teórica também, só que uma parte teórica voltada bastante para a prática. E os vídeos de prática você aprende muito, porque são bem próximos. Você consegue enxergar realmente como é feito. A gente mostra também como tem que ser feito os procedimentos, tanto de unha encravada como de calosidade, de micose de unha, ensinando como colocar a órtese por cima da unha. Tudo muito prático. Uma pergunta muito frequente que as pessoas fazem, será que eu vou aprender com um curso online? Pode ter certeza que sim, tá? Isso aí não sou eu que estou falando para você. São vários alunos que me mandam mensagem, e sempre me agradecendo muito por tudo. Já são centenas de alunos que estão com a gente. E é muito legal ver todo mundo a evolução, todo dia recebendo mensagens e vídeos, as alunas fazendo procedimento. Então, isso acho que já fala tudo. Muito obrigado por você estar comigo até aqui. E te encontro no curso, claro.